Ajo no Iago marro E o marro laru da me bate O marro laru da me bate Ouvi dizer que o malandro do Palma arranjou uma nova maneira de ganhar dinheiro. Estas coisas têm perigos. Às vezes a guarda... Sei disso tudo e vou para o contrabando, mira. Sempre ganho o meu palo de sol, cabeça erguida. Ela vai à vila ter com os homens. Andam para aí a fazer reuniões. Eu vou pelo pai e pelos outros. Também não sabes que os camponeses vão tomar alguma coisa. Guardem segredos sobre isto. Tu falas demais, Palma. A única coisa que tu tens a fazer é engolir e calar. Mas afinal, o que é que vocês querem? Olha a sua volta à vó. Será que precisa explicar? Morrerão muitos Nas terras mortas, não há pão. Os pobres nascem pobres. Os ricos nascem ricos. Os pobres morrem pobres. Os ricos morrem ricos. Morrerão muitos Mineiros, vela. Vê-la, companheiros, vela. Vê-la como velho eu. Vê-la, companheiros, vela. Vê-la, companheiros, vela. Vê-la, companheiros. Obrigado.